Ouvi dizer que a cidade foi à praça a vender flores. Vender flores, tem maldade, tem maldade, sim senhor, tem maldade, sim senhor. Vender o amor preferido, só pode vender flores que não trazem proveito. Ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL As colores são obras-primas, estátivas da natureza. Quanto mais espinhos têm, maior é a sua beleza. Maior é a sua beleza, seu perfume, seu desejo. Sou o colorado e o vermelho, impurado o primeiro beijo. Ai, 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 oh já, ai, ai, meu senhor. Minha terra é linda, mais linda e linda, porque não prende a flor. Não prende a rosa, que a luz também não, os milhos são rios, os tristes martírios, que a saudade estão. Não prende a rosa, que a luz também não, os milhos são rios, os tristes martírios, que a saudade estão.